Olá, eu sou Adriana Rocha, eu sou advogada, formada em Direito, fiz doutorado e mestrado na área de Direito Público e atualmente sou voluntária da Cosmoeticons. A Cosmoeticons é a pré-IC que vai estudar, detalhar, especificar a cosmoética. O nosso Mater Pensene é auto-exemplarismo cosmoético, então a nossa ideia é trabalhar intraconsciencialmente os voluntários, os interessados, afinizados à especialidade para que a gente possa aprimorar o nosso nível de cosmoética e com isso melhor assistir, ajudar os outros, evoluir. E estou aqui para convidar vocês para o nosso próximo evento, que será dia 22 de junho, aqui no CEAEC, em Foz do Iguaçu, às 15h. Será uma palestra-debate comigo, cujo tema é da ética à cosmoética. O objetivo dessa palestra é justamente dar os conceitos básicos da ética e, partindo desse princípio básico, apresentar o conceito da cosmoética e correlacionar com os princípios aplicados no nosso dia a dia. Eu convido a todos a participar, é uma atividade gratuita. Obrigada!